Todo dia ela vem me acordar, dando beijinho na boca da mamãe, e depois vai embora, como se nada tivesse acontecido. Ela é a grande responsável por me acordar pra vir gravar stories pra vocês, senão, gente, eu ia dormir o dia todo. Piranha! Bom dia, né, gente? Nossa! Cara, o dia aqui tá... Sei lá quantos graus. Deixa eu ver se consigo abrir com uma mão pra vocês verem. Sei lá... Ai, desisti de abrir. Deixa eu escovar o dente. Tá sei lá quantos graus hoje aqui, muito calor. Ah, quem não vai fazer nada, gente? Gente, talvez eu vá pra Salvador amanhã. Tô vendo isso ainda. Mas... Não vou pra pular carnaval, pra ele ficar trio elétrico, nada não, gente. Que eu tô machucada ainda, hein? Vou só pra pegar a praia, visitar o Black. Vamos ver se eu vou conseguir amanhã. Mas é isso. Bom dia. Uma e sei lá que horas da tarde. Tem mulher que não depende de homem, problema delas. Um brinde as que depende, subo baixo, boto nelas. Essa é minha vida. Tem várias amigas. Que não liga de ganhar um presentinho. Eu de pome, antes, ela e vinte, soló. Toda delicada com o sapo da labotã. O da maçã, no Instagram, lancei o 15. Crise, eu nem conheço essa palavra. Junto aquelas boas com as boas que eu trouxe. Tipo passarela, essa é nossa revoada. Poste, meca, fefa, não se esqueça. Humildade vem primeiro. Hoje um comboio de lacoste e de esportivo. Inveja se perde na chave dos maloqueiros. Preto tatuado, 01 dos fatos que foram relatados no beat do GBR. Ela me chama de Igor Guilherme. Meu nome não é Igor, tu tá tronto ou tá com febre. Um salve, assadações pro mano Kevin. Eu sou revendido que o mundo quis assim. Por que nunca me trataram com a dor. E as pessoas se fecharam para mim. Eu sou verdade, tô que sempre sem razão. E negação. Tu vai ficar de pé na pamba. Depois que eu te pegar e se mandar minha cama. Tu vai ficar de pé na pamba. Hoje que essa novinha se apaixona. Tu vai ficar de pé na pamba. Depois que eu te pegar e se mandar minha cama. Começamos agora já. Tô com meu biquininho pronto. Com o sol divino. Cabelo ok, unha ok. Bora almoçar porque... Eu ainda tenho que ver se eu vou pra Salvador amanhã ainda. Mas agora minha mãe fez... Olha lá. A gata. O que você fez pra nós comer? Olha esse bifinho. Tá meu amor. Que começa e empurra, empurra. Tá feliz que vai pro Salvador? Eu vou pra Salvador com vocês. Vocês estão sabendo? Não. 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 Galera, vocês ficaram sabendo das promoções que a Blaze deixou aqui na promoção do carnaval? Eu vou deixar no próximo stories aqui. É só vocês clicarem no link e se divertir, tá bom? Bora, vem pra Blaze. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL